Ah, quem nunca assistiu ou já não fez um duelo de Yogiô na escola que atire a primeira pedra. Lançada em 96 na revista Weekly Shonen Jump, curiosamente a série começou sem o principal elemento pelo qual é tão conhecido até hoje, seu jogo de cartas. Introduzido como algo temporário pelo criador Kazuki Takahashi, ele se tornou tão popular até hoje que inspira novas coleções físicas e uma quantidade generosa de games. Ele já virou tema de muitas adaptações que brincaram com regras, introduziram novos elementos e ajudaram fãs ao redor do mundo a permanecer conectados. Hoje, mais acessível do que nunca, a franquia também tem experiências mais antigas que ainda valem muito a pena conferir. Então cola na grade e confira nossa super seleção. Tudo pronto? Então é hora do duelo! Quando se fala de jogos de Yu-Gi-Oh! é difícil não reconhecer o quanto Master Duel fez bem pra série. Lançada em 2022, o título não somente é uma reprodução fiel do jogo de cartas físico, como traz uma das apresentações visuais mais impressionantes de toda a história da franquia. Adotando um formato free-to-play, ele permite que você gaste seu dinheiro pra montar seu deck, mas as opções destravadas gratuitamente já oferecem uma boa diversão, especialmente pra quem é mais casual. Enquanto ele pode demorar um pouquinho pra receber cartas mais atuais, não há muito do que reclamar do game no geral. Bastante popular no começo dos anos 2000, a série Tech Force se destacou por permitir realizar batalhas tanto sozinho quanto na companhia de uma dupla. Quando o jogo estreou em 2010, ele representava o ápice da série no que diz respeito às suas regras e sua apresentação. O título resistiu bem à passagem do tempo e, olha, vale a pena conferir por motivos que vão além da pura nostalgia. Enquanto o Yu-Gi-Oh! Tag Force 5 é o mais recente da franquia, vale a pena conhecer os primeiros títulos da série que trazem uma história similar ao anime e permitem que você seja aluno da escola de duelos, adicionando camadas de RPG e exploração ao gameplay. Embora tenha explodido rapidamente de popularidade no Japão, a série demorou alguns anos pra engrenar no ocidente, o que também afetou o lançamento de jogos. Um dos primeiros a receber uma adaptação de respeito foi o Game Boy Advance, com uma experiência muito boa pra época, The Eternal Duelist Soul. Pra muitos que acompanhavam o anime, esse foi o game que ensinou as regras reais do jogo de cartas físico, que na época era difícil de ser encontrado e bastante caro. Embora tenha visuais simples e uma seleção ilimitada de cartas para os padrões atuais, ele ainda é bastante viciante e vale muito a pena ser conferido. Aqui a gente vai ter que confessar, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories é um game que entra na lista mais pela nostalgia da época que foi lançado do que por suas qualidades. Não que ele seja ruim, longe disso, mas as regras únicas e a falta de mecânicas básicas, como a polimerização, tornam um pouco complicado entender o que está acontecendo. No entanto, sua ambientação e oponentes únicos compensam um pouco esses problemas. Agora, voltando a um momento mais recente no tempo, Yu-Gi-Oh! Dual Lynx trouxe os elementos da série para os smartphones e o PC de forma bastante competente. Não à toa ele já acumulou mais de 100 milhões de downloads ao redor do mundo e continua recebendo atualizações em ritmo constante. Um de seus pontos fortes, é claro, a sensibilidade, permitindo que você trave partidas rápidas com jogadores ao redor do mundo em qualquer lugar que você estiver. E apesar de ter uma quantidade generosa de microtransações, o título tem uma economia considerada justa e um matchmaking que garante que você não vai ser atropelado por quem decidiu gastar um pouco mais. O primeiro jogo da série para a oitava geração de consoles, Legacy of the Duelist, conseguiu quebrar a maldição dos títulos pouco inspirados que marcaram a franquia durante alguns anos. Reunindo elementos distintos de seus antecessores, o título se destacou por permitir que os fãs jogassem de suas formas favoritas sem nenhum limite. Ao mesmo tempo em que é bastante profundo e traz modalidades com regras que podem parecer conflitantes entre si, o título também destaca por ser acessível. Caso você queira conhecer a série, milhares de cartas, esse é um ótimo ponto para começar até mesmo nos dias atuais. Enquanto o Nintendo DS tem uma seleção generosa de games da série Yu-Gi-Oh! 5G World Championship 2011 Over the Nexus, Jesus, que nome grande! Ou melhor, Yu-Gi-Oh! Over the Nexus, representa um ápice da franquia no portátil. Com mais de 4 mil cartas à disposição, os jogadores podem aproveitar uma missão principal grandiosa em desafios e com um sistema de combos surpreendente. E simultaneamente, dá para dedicar um bom tempo aos Duel Puzzles, que desafiam você a combinar cartas de forma um pouco diferente. E, para completar, é possível duelar contra diversos personagens do anime, cuja história é reproduzida de maneira bastante fiel, dado aos limites do console. E aí, qual a sua opinião sobre esses jogos de Yu-Gi-Oh! fez parte da sua infância? Jogou algum desses jogos? Assistiu o anime? Conta para a gente nos comentários! Curta, compartilhe e se inscreva no canal! A lista foi de Felipe Gugumim e a narração minha, Amanda Fleury. Nos siga nas redes sociais! E eu vou indo ali porque é hora do duelo! Até o próximo vídeo, pessoal! Eu espero encontrar vocês! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho